A tarde do dia 18 de maio foi marcada por um evento filantrópico, promovido pela Associação das Esposas dos Magistrados e Magistradas da Paraíba, a EMP, Braço Social do TJPB. O evento, intitulado Uma Tarde em Paris, teve como anfitriã a presidente da Associação, Carmen Benevides, que destacou o objetivo da ação, beneficiar as mães catadoras de lixo da cidade de João Pessoa, através da entrega de kits de higiene pessoal. Então, hoje estamos realizando a comemoração do Dia das Mães com o objetivo de arrecadar kits de higiene pessoal para que sejam distribuídos às mães catadoras de lixo. Todos os eventos comemorativos que nós fazemos, a gente sempre faz buscando atender a uma entidade carente. Então, nós tivemos a ideia de prestigiar as catadoras de lixo, que é uma classe que eu acho um pouco esquecida. A presidente da AEMP registrou ainda o apoio recebido desde que a ação foi idealizada. Logo que lançamos a campanha, tivemos um apoio muito grande, apoio da sociedade, apoio dos cartórios, e já começaram então as entregas dos kits. Com um variado repertório, a atração musical do evento ficou por conta da cantora Adriana Cabral, que levou alegria e descontração a todos por meio da música. Ainda durante a festividade, foram sorteados brindes doados por alguns apoiadores do evento. Ao final do evento festivo, Carmen Benevides agradeceu o envolvimento de todos em mais uma ação beneficente e bem-sucedida. E aí